Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ligado né Vamos começar aqui um trabalho né Vamos aqui tá amarrando os láticos, os contraláticos nas meia gola da sela A sela do laço comprido né Vamos aqui tá amarrando uma linha né, pra tá reforçando aqui Reforçando as pontas, pra dar mais segurança né Então a gente amarra uma linha aqui pra ficar mais reforçado Beleza, que o seu Deus esteja abençoando vocês e seus familiares nesse dia galera Isso aí, bora trabalhar né, trabalhar, trabalhar galera Começar as pegadas Passar a salinha aqui né Pra ficar mais Minhas filhas né Como essas pontas aqui, a beixa é meia grossa né Fica meio Encalombada aqui né Pra não tá laceando né, os tentos na hora de Não vai e vem no dia a dia da liga né Fica pra ficar correndo pra ir pra cá, não ficar laceando Só no tentinho né Passar uma linha aqui pra dar uma reforçada rapaz Mais firme Vamos ver Passar um tentinho agora, né? Vamos passar um tentinho pra ficar meio acabado, né? Aí você vem assim, ó, com o tento Passa o tento por cima, né? Já tá amarrado com a linha pra ficar mais firme, né? Passa esse tento aqui e fica beleza, galera Beleza O senhor de barra tá animado ali, rapaz Tá cantandinho Fez o barraco dele ali no pé de árvore ali, rapaz O bicho fez o barraco ali, já Puxa a companheira dele ali Já fizeram um fioge ali E tá tudo animado O senhor de barra aí O bicho acorda cedo O bicho acorda cedo